Fala galerinha, minha gente vamos fazer uma missão aqui simples de Promox Nigromaculatus iscas de silicone lula, é um azol giga head com a isca de silicone lula para cumprir essa missão, lembrando que é um peixe michureba, é um peixe pequeno, aqui a varinha nossa para até 3.4 kg, molinete 2.9, a linha 3.6, o giga head número 1 e a lula de isca, temos duas lulas aqui. A gente vai pescar em 3 locais, o emerald, o rock lane e o nererim, então a gente vai comprar aqui, vamos para o primeiro local né gente. Eu resolvi fazer essa missão aqui, faz dia que eu não posto a missão, então resolvi botar essa missão aqui para vocês, quem tiver interessado em ganhar 3 moedinhas de dinheiro, vai ganhar fazendo essa missão. Lembrando que a gente mais uma vez vai explicar e mostrar o local direitinho aonde a gente vai capturar o peixe, vamos sair aqui da chuva né. Aí saindo da chuva, lá na saída do barco, a gente está nessa saída aqui, a gente vai jogar lá na saída do barco, atrás é onde fica o primeiro barcozinho ali, a canoa. Vamos puxar um peixe, olha aí, foi fácil né, foi de primeira gente, foi de primeira. Não precisou nem muito trabalho né, está aí o Promox nigromaculatus, é um carázinho né, um cará, bacana de troféu né. Existe esse peixe único viu gente, bora marcar aqui o localzinho dele ali, coordenada. Aí a coordenada dele, daqui eu lancei lá e puxei. Muito bem, já pegamos o primeiro né, vamos para o segundo. Rock Lane. É o lago Rock Lane é onde a gente pega as primeiras trutas, quando a gente inicia nossa carreira, é bastante bacana. Para quem gosta de pegar trutas né, faz parte do jogo da gente, é pegar uma trutas aqui, arco-íris, trutas. Olha lá, no meio do lago, o Promox nigromaculatus está ali. Andei pescando para treinar, para ver onde é que eles estavam, aí vamos sair aqui para um tempo bom né. E vamos ao meio-dia lançar o anzol. Não dá muito trabalho não gente, é muito difícil assim, às vezes de controlar, porque o jighead ele é um anzolzinho único, ele não tem muito movimento na água né. Mas a gente tem que puxar com mais violência para poder fazer um stop em gol. Olha, deu um toque. O peixinho deu um toque aqui na minha linha, vamos ver o que é. Olha, tá. Olha lá ele. Olha aí rapaz. Troféuzão. Mais uma vez um troféu né. É o segundo da missão. Tá aí o peixinho cará né. Carazinho verde né gente. Mas é bonitinho esse peixe. Tá lá o local onde foi capturado. Menos 9, menos 5. Menos 9, menos 8. Muito bem. Neherim. Vamos para o último local gente. Aqui nesse rio, a gente pega o Promox em toda a extensão desse rio. Eu andei capturando uns peixinhos aqui. E eu descobri que esse peixe tem em todos os lugares. Você pega em todos os lugares. Mas para pegar os troféus, é aqui perto dessas árvores ali. Tem aqui, onde eu peguei um único né, pescando com isca de sanguessuga. E tem entre essas árvores aí. Tem aqueles pau ali né. Aqueles pau secos dentro da água. A gente joga ali no meio. Peguei bastante. Aqui não foi igual aos outros lugares. Eu tive que pescar bastante Promox aqui. Para poder achar esse troféu. Mas vamos lá. Ó, deu um toque. Ele costuma ser bem... Bem... A boca dele é pequena. Ele bate na isca. Você tem paciência que ele vai continuar batendo. Dando um toquezinho na isca. E ele vem atrás da isca viu gente. Pode ficar tranquilo ó. Pegou. Tá aí. Troféuzinho né. Menor, mas... Já valeu para a missão. Tá aí gente. Missão cumprida. Deixa um like aí na... No canal. Se inscreva. A gente vai cumprir agora essas missãozinhas. Tem muita missãozinha pebinha. Que a gente vai fazer agora viu gente. Olha só o dinheirinho. Três dinheirinhos. Conforme eu falei. Uma linha trançada de troféu. E essa colherzinha de troféu. Obrigado gente. Fiquem com Deus. E tchau gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.